MORANGOS COM AÇÚCAR Uma das minhas primeiras cenas foi bastante desconfortável. Acho que agora são capazes de ter mais cuidado com essas coisas. Mas na altura não se tinha muito cuidado e eu tinha 17 anos, começou por contar. Referindo-se a uma cena mais ousada com o João Catarré, era logo uma cena caliente com o João Catarré na parte de trás de uma pícope. Eu não me senti nada à vontade e na altura não me senti nada protegida, era do género, é assim. Ex-atriz escolheste esta profissão, agora tens de mandar com esta cena e não me vou esquecer da maneira como me senti. Que foi tipo pá não há aqui cuidado nenhum, recordou. Na mesma conversa, Benedita Pereira acabou por falar sobre o casamento em segredo com Francisco Eduardo Cruz. Em 2018, o radialista Rodrigo Gomes quis saber, tu casaste-te de um dia para o outro sem os teus pais saberem. Qual foi a primeira coisa que eles te disseram quando souberam que tu te tinhas casado? Divertida, a atriz, respondeu, eles riram-se e disseram só mesmo vocês, risos. Já era o meu segundo casamento, portanto eles até ficaram contentes de não ter que, estás a perceber? Olha está feito. Eles gostam do rapaz portanto está tudo impecável, explicou. Benedita Pereira e Francisco Eduardo Cruz casaram-se há 4 anos e sempre viveram uma relação bastante discreta. Desta relação nasceu Álvaro, de 2 anos. Em maio passado a artista revelou como conheceu o atual marido, descobriu em Lisboa. Apesar dele não ser de Lisboa, é de Aveiro e também estudou no Porto. Aliás, conhece mais pessoas do Porto do que eu? O que é estranho. O casal escolheu sempre ficar longe dos alufotes. Nunca falei muito porque ele não tem a minha profissão. Há um pacto. Que não tem cláusulas, mas é uma coisa que nós gostamos de preservar. Ele não escolheu esta profissão. Escolheu-me a mim. Revelou, na altura. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.